É mais uma vitória num campeonato de times iguais, você vê o Santos vem aqui com desfalques consideráveis e faz um grande jogo, um ímpeto tático, vontade, nos trouxe muita dificuldade na partida, acho que jogou muito bem também a equipe do Santos e nós fizemos outra grande partida em todos os sentidos, corremos poucos riscos, uma cabeçada no primeiro tempo na trave, uma que o Vitor pegou no segundo tempo.